A primeira noite da segunda semana da 71ª edição da Festa do Peão foi marcada, entre outras atrações, pela presença de um bom público, show com a dupla Fred e Gustavo e o sorteio de uma moto zero quilômetro em uma parceria entre o clube Os Independentes e a ACIB em prol da Santa Casa de Barretos. O presidente, o Sem Gema, fez um balanço do primeiro final de semana, falou da expectativa para a fase mais aguda, que é o segundo final de semana, e destacou as parcerias com as entidades assistenciais e a adesão do Barretense por meio da aquisição do pacote da festa. Tem a parceria com a Santa Casa, a parceria com a Fundação Pio XII, as outras entidades que a gente ajuda o ano inteiro, vamos continuar, que é o nosso intuito, o nosso objetivo, o nosso estatuto é filantropia. Então nós não podemos nunca perder esse intuito que é da filantropia que foi criado há 61 anos atrás com os fundadores. Então nós vamos continuar batendo em cima do intuito da filantropia. O melhor negócio ficou provado esse ano, a gente tinha uma venda de pacote para o Barretense em torno de 1.800, 2.000 pacotes. Esse ano o Barretense entendeu a mensagem, parcelamos em 10 vezes, o Barretense entendeu, os pacotes esgotaram, nós tivemos que pôr mais pacotes, chegamos a um número de 7.000 pacotes. Então o Barretense entendeu a mensagem e acreditou na nossa festa. A atração da noite no palco festeja, a dupla Fred e Gustavo recebeu a reportagem da TV Barretos e falaram sobre a afinidade com o público, a realização de um sonho em cantar em Barretos e o mais novo trabalho da dupla. Dizer que a gente realiza um sonho a cada ano que nós passa aqui. Então assim, estamos muito felizes, a expectativa é 100% subir no palco, fazer o melhor show que nós já fizemos na vida, porque tocar em Barretos com certeza é inesquecível. Diferenciado do Barretão? Diferenciado, muito diferenciado. O sonho a ser realizado? Com certeza, né, é o segundo ano de Fred e Gustavo aqui. No primeiro ano foi junto com o Kurt Brooks, então assim, foi um épis a mais, né, porque cantar junto daquele cara lá é diferente. Então assim, e esse ano vai ser diferente, tenho certeza que na hora que nós subir no palco, cantar nossas músicas, os nossos sucessos, vai ser muito bacana. Legal, pega aí, a expectativa é a mesma? Mesmo, hein, opa, a gente está muito feliz, né, segunda vez com o Fred disse, e estar em Barretos sempre é uma emoção diferente, é um sonho de criança que se realiza todo ano para nós, está muito legal, graças a Deus. O presidente da CIB, Roberto Arutim, e o secretário executivo, José Carlos Firmino, que ao lado da rainha da cavalgada, Fernanda Souza, fizeram o sorteio da moto zero quilômetro, falaram sobre a parceria com os independentes em prol da Santa Casa. A solidariedade do povo barretense sempre foi ímpar, e hoje nós estávamos com o Cacá conversando, no ano de 2002, quando ele estava no cargo de presidente, ele achou essa fórmula de poder trazer o público na segunda, terça e quarta-feira para movimentar o parque. E não precisa falar da cabeça do José Firmino, eles acharam uma fórmula de fazer um ingresso, que esse ingresso, o que se pagasse nele, seria totalmente o dinheiro para uma entidade. Isso vem sendo feito todo ano, e cada ano a gente vai aperfeiçoando mais. Na verdade é o seguinte, essa é uma promoção que a gente faz, mas para o barretense. Independentes, associação comercial, sindicato varejista, quer que o barretense viva a festa do peão. É desagradável, é chato quando o barretense não vem à festa, e houve comentários, olha lá tapa bonito, a esplanada estava bonito, o rodeio bonito, o stand bonito, tudo bonito, e ele não vem. Então foi feito um trabalho nessa parceria, para que o barretense possa vivenciar o parque, entrar no parque, trazer a família e viver esta festa. E é isso que a gente faz, é essa promoção já há 15 anos, é abrir esse espaço para o barretense. O ganhador da moto chama-se Zacaria dos Santos, morador na cidade de Americana, e seu nome foi anunciado pelo locutor Paulinho 1001, que confirmou que nesta terça-feira uma nova chance será dada a quem não foi sorteado, e desta vez será um carro zero quilômetro. Como acontece todos os anos dessa parceria, como você disse, os independentes junto com a CIB fazem essa parceria agora, nesse ano, em prol da Santa Casa. É muito importante a população estar vindo prestigiar, com um show sensacional em seguida, e a chance de ganhar uma moto, né? E amanhã teremos o sorteio de um carro, então essa é a grande chance. Você vem no Parque do Pião, que está muito lindo, a festa é muito bonita, assiste o show, ainda pode voltar com uma moto ou um carro para casa, isso é muito importante. Música 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 Música